Galera, tá rolando live de segunda a sábado, a partir das 5h30, é no Facebook, link tá aí na descrição, bora! Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando... Sky Factory, né galera? Exatamente, onde hoje a gente vai dar continuidade aqui, vai entrar finalmente na Age of Insanity. Exatamente, são os desafios mais difíceis aqui do Sky Factory, os últimos desafios, desafios que às vezes eu considero até impossível, que nem esse cara aqui, ele produziu um bilhão de RF por dia, que eu nem sei como que eu vou fazer isso ainda, mas eu vou ter que fazer. Mas é isso, é isso, é isso. Mas vamos começar do começo, vamos começar do começo, hoje a gente vai começar aqui criando um Grid Power. Um Infinity, Near Infinity Grid Power, tipo assim, a quantidade de Grid perto do infinito. Isso é até bom, sabe por quê? Por incrível que pareça, eu tô ruim de Grid Power. Eu tô usando tanto que, ó, minha asinha não consegue nem fazer eu mais voar, mano. Porque eu não tenho Grid Power o suficiente, velho. Tá ruim o negócio, tá ruim a situação. Eu só voo por causa que a armadura do Draconic faz a gente voar. Então, é tranquilo, entendeu? Mas como que a gente faz isso? Eu vou olhar assim, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Extra Utilites. Se a gente for no Extra Utilites e procurar o gerador, esse cara aqui, o Dragon Egg Mew, é esse que ele pede pra gente fazer, tá vendo? Dragon Egg Mew. Como que esse cara funciona? Basicamente, você pega ele, coloca um ovo de dragão em cima e ele gera. Ele é roubado? Não tanto. Aqui é. E a receita dele é assim? Não, normalmente não. Não é tão complexa assim a receita. É uma receitinha bem simples, na real. E eu já tinha visto que essa receita era complexa, porque no passado eu já tinha procurado esse gerador pra gerar Grid Power, porque ele realmente é muito bom. Entendeu? Só que na hora que eu vi, eu falei... É, dá não. Dá não, dá não. Mas agora tá relativamente tranquilo, porque eu já trabalhei com Nether Star Generator, eu tenho Dragon Heart, eu tenho Dragonstone, eu tenho ovo de dragão, eu tenho Ultimate Furnace e eu tenho Draconic Fusion Craft Injector, entendeu? Ou seja, nesse nível de jogo que a gente tá, ele é relativamente tranquilo de fazer. Vamos começar aqui com o Generator. Porque a gente tem um Generator aqui, um MK3, só que eu tenho que mandar fazer outro. E esse cara não é tão barato de fazer, ele precisa de uma quantidade considerável de coisa, entendeu? Olha aí, 128 cabeças, 64 Nether Star. Ele é meio cabulosão, mano. Não é tão simples, não. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, Nether Star. É, ele vai acabar com a minha Nether Star, mano. Tá bom, deixa ele aí, né, fazendo. Eu preciso de qualquer jeito. Acho que vou aproveitar pra ligar essa farm de novo, mano. Porque eu preciso de Nether Star. Na verdade, a gente precisava de uma farm melhor de Nether Star, cara. A gente pode usar o Grid, o Grinder, na verdade, do Draconic. Porque o Grinder do Draconic quase que mata os Wither instantaneamente. Ah, eu podia fazer um negócio boladão, mano. Deixa eu ver o negócio aqui, como é que a gente tá de Skull. Ah, isso que não tem... Nossa, tem Skull. Tem Skull a roda. Só vamos ver se aqui não vai bugar, né? Tomara que não. Vai dar ruim demais se bugar. Ah, não buga mais essa farm, velho. Se fosse pra bugar, a gente ia bugar esse negócio aqui. Sinceramente, acho que agora já não buga mais. Beleza, o gerador tá fazendo já. Eu acho que de... Eu tenho quase tudo pronto já. É, eu tenho quase tudo. Já fez o MK3, tá tranquilo. A única coisa que falta mesmo são os Fusion Craft Injector, entendeu? A gente vem aqui com o Draconic. Só que esses caras aqui, no nível que eu tô também, eles não são nada difícil de fazer, na real. Eu nem vou mostrar isso muito pra vocês, que cara, no episódio de ontem, de infinito, eu fiz isso, tá ligado? Então eu vou, simplesmente, vou lá fazer. Mas só pra galera relembrar, a receita é essa e a receita é essa. Não tem nada demais. E como eu disse, não é nada muito complicado, tá ligado? A gente pode pegar esse cara aqui. Show de bola. E a gente precisa de um Dragonwag também. Cara, eu queria colocar isso em algum lugar bonito. Não precisa de ligação nem nada. A gente põe esse cara aqui em cima, assim, ó. Aí, olha o que acontece. Olha o meu Grid Power. Esse gerador aqui, ele gera 500 de Grid Power, mano. Porque se eu não me engano, o setup dele original não é esse, entendeu? Ele gera menos. Só que ele é um ótimo gerador, entendeu? Ele é um ótimo gerador, então se você quiser gerar Grid Power, entre outros, ele é uma boa saída. Se a receita for desse jeito, que nem a gente fez... Nem ferrando, mas esse cara aqui, ó. Pau! Já foi o primeiro. Agora a gente tá aqui, ó. Create é 16x1616, Colossal Chest. O Colossal Chest é um mod que eu não usei, sinceramente, aqui. Eu não sei nem como funciona, na real. Vou ter que dar até uma pesquisada agora pra entender como é que funciona esse rolê aqui, mano. Véio, que mod é esse? Eu sei que esse é um mod que tem uns baúzão bolado. Você faz um baú gigantesco, tá ligado? E é muito legal. Eu vejo que... Eu vi alguns vídeos de umas outras pessoas jogando Sky Factory. Eu vi que galera tinha um baúzão no meio da base, pá. E eu aqui usando o baúzinho, mano. Por quê? Lembra que eu usava os baúzinhos aqui? Não sabia, né? Agora a gente tem que fazer de qualquer forma. Vamos fazer um grandão, gigante. Eu espero que... Até de diamante, que seja. A gente pode fazer diamante mesmo, porque a gente pode ir lá pra dimensão de diamante e cata um diamante boladão. Mas deixa eu descobrir como é que funciona. Mas antes, vamos aproveitar. Porque tem uma outra que eu quero fazer. Isso aqui vai demorar. Eu tô ligado que vai demorar. Entendeu? Então eu queria adiantar já o rolê aqui com esse negócio aqui. Ele fala aqui. Encha uma Quantum Storage Unit com qualquer coisa. Então eu vou procurar aqui, ó. Quantum Storage Unit. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um cara estranho. Ele é do mod Quantum Storage. Eu lembro de ter visto esse cara aqui em um mod parecido no... Manufacture Reloaded. Um negócio parecido com isso aqui, cara. É um lugar que cabe muito item. Pra fazer ele é relativamente chato. Não vou mentir, não. Fazer o baú de Obsidian, tal, tal, tal. Mas a gente vai ter que encher ele com qualquer coisa. Eu vou encher ele com Cobblestone, na real, né, mano? Porque... Cobblestone, né, véi? E depois eu posso até pensar em usar essa Cobblestone pra gente tentar... Eu não sei quanto que cabe nesse cara. Mas pra gente tentar fazer esse cara aqui, ó. Craft assim o Octopul Compressed Cobblestone. Só pra vocês verem aqui o que eu tô falando. Octopul. Ó, essa Octopul... É bloco, mano. É bloco, véi. É muito bloco, mano. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui e descobrir como que ele funciona inicialmente. Tá, e como é que eu sei quanto cabe nesse cara aqui, velho? Da hora. Tenho dois Cobblestone Generator Tier 5. Não que seja muito absurdo por isso aqui. Eu tô achando que vai dar nem graça pra esse negócio aqui. Mas a gente pode fazer mais desses, entendeu? Meter vários desse. E eu queria... Eu acho que a gente pode usar até o pipe normal do... Do Extra Utilis pra fazer isso aqui. Como a gente tem os Speed Upgrade boladão... Tá automático agora que a gente fez na live. Tá bonito. Ah, deixa eu setar isso aqui em algum lugar. É, o galera tá meio lento isso aqui ainda. Tá setado aqui com dois caras, mas tipo... Pelo que eu li, isso aqui cabe em dois bilhões de itens. Eu tô com dez mil. Ou seja, eu tô muito longe. Dois bilhões é muita coisa, velho. Tá, eu vou fazer mais alguns desse cara aqui, ó. Galera, eu pus seis aqui. Eu não sei se vai ser o suficiente, na real. Mas na verdade isso aqui é só a gente aumentar essa geração aqui. Eu posso tentar buscar alguma coisa de mais rápido pra fazer isso aí. Mas eu não acho que tenha coisa que crie item mais rápido que isso, entendeu? Eu não acredito, na real. Deixa aí, vamos ver como é que vai fazendo. E agora eu vou lá aprender o mod dos baús. Pô, eu vou falar que esse mod é simplão, mano. Ele é só você fazer essa caixote aqui, a wall. Você tem que colocar um core e uma interface. Se eu não me engano, é só isso, mano. Beleza, galera. Aparentemente esse mod é bem fácil de usar. O que eu vou fazer? Vamos aproveitar? Eu vou fazer um. Vou fazer lá no nether, mano. Eu vou fazer um basicão de madeira. Só automatizar esse cara aqui, porque... Já viu, né? Você acha que eu vou ficar pegando as coisas? Eu vou mandar fazer um pequenininho. Eu vou fazer um de três por três por três. Só pra gente ver como que funciona. Então eu vou mandar fazer alguns desses caras aqui. Como eu falei, eu vou fazer no nether aqui só pra ver qual é o rolê. Deixa eu ver se eu acho. Alguma... Fazer aqui mesmo. Três por três por três. Vou tomar esses bichos aqui, mano. Os bichos não vêm me pentelhar, porque... Não é chato, né, mano? Sai daqui, filho. Sai daqui. Tá. Então eu tenho que fazer ele... Pelo que eu entendi, ele é vazado. Então a gente faz assim. Vazado, filho. Nossa, mano. Não era isso que eu queria. Tá, a gente junta. Faz aqui em três por três por três. Eu vou fazer um baú relativamente pequeno. Obrigado. Mas vamos colocar aqui. Eu vou mudar esse cara aqui. Vou colocar um core aqui. Tem que ter pelo menos um core. Aí ele faz o baúzinho. Ah, que bonitinho. E tipo, se quiser, você pode fazer uma interface também. Porque aí você consegue linkar com o sistema e tudo mais. Entendeu? A gente pode pôr aqui. Aqui, ó. Aí você consegue linkar uma entrada e uma saída com o sistema. Mas basicamente essa aqui é a ideia. Só que a gente tem que fazer um desse aqui. 16 por 16, 16. E eu que eu queria... Eu queria fazer de diamante. Porque, mano... Ah, vai. De madeira é muito fácil, né, velho? Vamos fazer de diamante. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar lá na minha dimensão agora. Eu vou pegar diamante pra caramba lá. Eu vou usar essa ferramenta bolada pra gente. Pra ajudar. Ó, até fiz esse cara aqui do Draconic. Esse cara que ele pega item muito melhor que qualquer outro imã, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Ó. Sai daqui, filho. Mano, é muito diamante, velho. É muito diamante, mano. Sente só. Nossa, mano. Isso aqui é só um planeta, velho. Nossa, é muito bom, mano. Aí, galera. A gente pegou só 4.2 bloco de diamante. 4.200 bloco de diamante, mano. É pouquinho diamante, velho. É muito pouco. É o que eu falei, mano. Com isso aqui vai dar pra gente fazer aquele negócio do reator. Entendeu? Dessa forma aqui. Isso aqui tá me dando ideias até no infinito. Na real. Já pensou fazer uma dimensão do infinito diamante. Nossa, mano. Vai alunar muito. Beleza, galera. Agora eu já automatizei o esquema aqui. A gente vai fazer uma U de 16 por 16 por 16. Eu vou fazer ele no meio do nada mesmo. Depois eu vou fazer uma ilha pra suportar esse... Cara, porque eu não sei... Eu sinceramente não sei como que é 16 por 16 por 16. Eu coloquei automático aqui já. Vou mandar fazer aqui uns 400 blocos aqui do negócio, mano. Que eu acho que dá. Não tenho certeza. Eu tenho que mandar fazer um core também. Eu não vi na real qual o tamanho daquele baú lá. O 3 por 3 por 3 lá. Mas esse aqui vai ser absurdamente gigantesco. Cara, não tem nem o que falar. Galera, eu decidi colocar embaixo da minha casa aqui, velho. Vou colocar ele aqui pra baixo. Então ele vai ter 16. Ó. 1, 2, 3, 4. Não adianta nem eu marcar aqui, velho. Vixe, eu destruí até onde é o bloco. Boa, Nofaxo. Boa. Deixa eu só fazer o seguinte. Pegar esse cara aqui, porque... Vou ter que fazer umas marcações doidas aqui. Então ele com o cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser... Se tem 16 por 16, vai ser 7 pra cada lado. 7 por 7, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8 aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. É, meus amigos. Vai ficar grande. Eu acho que eu vou fazer ele um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Os dois pra cá. Deixa eu desativar esse cara aqui, porque... Se ele quebra tal que eu não quero. Show. Tá. A gente vai ter que andar com ele... Pra cá, né, mano? Vai ser 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho que andar mais um pra um lado. Dá pra cá mesmo. 7. Beleza. Esse aqui vai ser o tamanho do nosso baú. Pequeno. Pequeno, menino? Pequenininho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma borda inteira aqui. A gente vai ter que descer... 14, mano. Ó, fez a borda inteira. A gente pode descer ele assim, ó. O problema mesmo é que... Deu nem puxei daqueles blocos que eu fiz, cara. A gente vai ter que descer mais 14. Agora mais... 16... Mais 13. Olha o tamanho desse negócio, velho. É gigantesco. Tá, eu vou colocar aqui um core em algum lugar. Vou colocar a interface em outro aqui. Mano, eu fiz 800 blocos, mano. 800 blocos. Dão nem pro cheiro do negócio. Agora o que a gente tem que fazer? Temos que colocar mais aqui, ó. Só fechar. Ainda bem que é vazio isso aqui, mano. Já pensou se fosse cheio? Quando eu vi o mod, eu achei que ele não era vazio. Achei que ele era cheio, mano. Ih, rapá. Faltam uns bloquinhos ainda. Vou falar pra vocês que foi mais de mil blocos nesse negócio aqui, cara. Foi mais. Foi quase dois mil blocos aqui. Nossa, faltou um tequinho ainda, velho. Só pra fechar uma face, foram dois packs. Mais de dois packs, na real, cara. Foram quase três packs pra fechar cada face. Então já consegue fazer as contas aí de quantos são. É muito absurdo, tá ligado? É muito absurdo o quanto precisa disso aqui, velho. Beleza. São os últimos blocos. Ah, eu fiz diamante. Bonito demais. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha o tamanho disso, velho. Sumiu. Olha o tamanho do baú, menino. É muito grande, filho. Nossa, velho. Olha o tanto de item que cabe, velho. Caraca, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. É muito grande o negócio, velho. Mano, eu pus quase um pack na vertical aqui. O negócio nem mexeu o scroll, velho. Cara, é muito grande, mano. É muito grande esse baú, velho. E ele abre, velho. Nossa, é muito gigantesco, velho. E ele é bonitão, mano. Olha que da hora esse baú, velho. Cara, eu juro que se eu tivesse isso antes pra fazer no modpack, eu tinha feito. O que a gente pode fazer agora é ligar uma interface de sistema nele aqui, ó. Se a gente ligar o sistema aqui, a gente vai conseguir jogar item pra dentro desse baú. E acho que aí a gente não precisa nunca mais ficar preocupado em fazer as coisas. Eu vou fazer o sistema wireless aqui. Beleza, galera. Eu liguei esse cara com a interface. Eu mudei a interface de lugar porque eu tô tendo algum problema de bug de colocar bloco. Eu não sei o que acontece. Mas, ó. Se eu colocar alguma coisa que não tem no meu sistema aqui agora, no bóuzão... Cara, esse baú é muito grande, velho. Ele é absurdamente... Absurdamente grande. Deixa eu procurar aqui, ó. Staff. Ah, tá aqui. Tá linkado com o meu sistema, então a gente pode guardar as coisas no baú. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas o importante mesmo é que a gente conseguiu aqui... Finalmente, mais uma conquista. Pá, pá, pá! Ó, a gente conseguiu matar duas conquistas aqui da Age of Incennium. Tinha um episódio só, o que eu achava que ia ser impossível, tá ligado? Porque eu achei que ia ser bem mais complicado. Mas tem algumas que são tão bem tranquilas. A gente tá trabalhando aqui forte. A gente tá quase chegando no nosso primeiro milhão. Caraca, são mil milhões, velho. Eu tenho que aumentar o ritmo desse negócio aqui. Não vai dar mão. Dois bilhões? São dois mil milhões. É, velho. Só isso aqui não vai dar conta, não. Temos que pensar em alguma coisa. Melhor pra fazer isso. Isso aqui também vai ser muito parecido com aquele desafio do... Da Wokt, não sei das quantas lá... É, coisa. Porque vai ser mais ou menos assim. Mas, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, como sempre. Se gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativando o sininho pra receber as notificações. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui!